Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de temperatura, né? Às vezes você olha o seu ponteiro, né? Está passando aqui para os 95 ou 100 graus, né? O bom é que essa imagem aqui vai ajudar bastante a entender até onde que você deve se preocupar com o seu... vamos dizer assim, com a marcação da sua temperatura. Como vocês podem observar, aqui fica os 90, aqui os 95 e aqui os 100 graus. Lembrando que isso aí tinha sido disponibilizado uma vez nos nossos grupos de WhatsApp. E agradeço imensamente aí a pessoa que confeccionou isso, né? Para poder nos auxiliar de uma maneira muito eficiente aí para poder entender a respeito dessa marcação. Então, como vocês podem observar, até aqui é 95 graus. Na terceira, no terceiro filet risquinho aqui, depois dos 90, é 100 graus. Então, os 97 devem ficar mais ou menos aqui. Lembrando o seguinte, que eu estou citando a respeito da temperatura normalmente do carro que tem ar-condicionado. Quando eu falo que tem ar-condicionado, é o que utiliza esse cebolão aqui de três pinos, tá? Porque esse cebolão de três pinos, ele trabalha entre 92 a 97 graus. Como é que funciona isso aqui? Ele aciona com 92 graus e desliga a ventoinha com 87. Isso no primeiro estágio. No segundo estágio, ele arma com 97 e desarma com 92. Espero que vocês tenham entendido bem a respeito disso. Às vezes a pessoa vê passando ali dos 90, ela se preocupa. Então, a margem de tolerância, né? Para quem usa, para quem tem o carro, né? Que utiliza esse cebolão de três vias aqui, né? A margem de tolerância é até no terceiro risquinho. Começou a passar, então significa que deve se preocupar, tá ok? Até no terceiro risquinho é tolerável. Já está nos 100 graus aqui mais ou menos, tá? Lembrando que é o seguinte, a aferição do painel, às vezes, não é com aquela precisão. Se você colocar no scanner, você pode observar uma certa margem de diferença. Às vezes aqui acusa para mais, para justamente te dar um alerta, para você ficar atento, né? Para poder evitar com que possa haver um superaquecimento, que não dá tempo de parar. Então, como vocês podem observar, ele vai passar um pouquinho aqui, vai acionar 92 graus. Aí ele vai voltar e vai parar quase próximo do risquinho aqui, ó, tá? Beleza, esse é o primeiro estágio. No segundo estágio, ele vai armar aqui no meio e vai desarmar aqui no meio, ok? Para vocês entenderem como é que funciona o cebolão aí de três vias, beleza? Então, esse aqui é os originais, tá? Que trabalham entre 92 e 97 graus. Ah! Eu estou preocupado com essa temperatura, acho muito elevado e tal. Saiu de fábrica dessa forma. Algumas pessoas utilizam o kit verão. Particularmente, de fábrica, ele sai com essa temperatura aqui. Agora, se você quer uma opção, né? De uma temperatura menor, mais baixa aí, né? Uma margem de segurança. Então, você pode optar por esse aqui. Que ele trabalha entre 83... Ó, desculpa. 82... 88 a 92 graus. Ele vai armar com 88 e vai desarmar com 83 no primeiro estágio. No segundo, vai armar com 92 e vai desarmar com 87. Lembrando que esse aqui é o três pinos, tá? Porque o carro que não tem ar-condicionado, ele utiliza de dois pinos. Ah, o meu está utilizando de dois pinos. Pois é, cortaram a sofiação, fizeram a adaptação com o de dois pinos, tá? Aí, se você quiser voltar, aí tem uns procedimentos aí que você vai ter que fazer, ok? Então, deixando bem claro, para que você quer alterar aí o seu cebolão original de 92 e 97 graus, você tem essa opção aqui. Ele trabalha entre 88 a 92 graus, tá? Esse aqui é o código da peça. Espero que fique bem claro para você. E esse aqui é um original Fiat, tá? Então, se houver outras marcas aí, da Valclay ou outra paralela aí, né? A essa aqui. Então, você vai ter que procurar por essa aqui, que ele é o preto, né? Esse aqui é o azul, original. De 92 a 97. E esse aqui é o preto, que é de 88 a 92 graus, beleza? Então, eu espero que possa ter ajudado aí vocês a entenderem como é que funciona, tá? Tanto a função do cebolão, quanto a margem de temperatura aqui, de segurança, tá ok? Então, lembrando que até o meio do terceiro risquinho é o segundo estágio da ventoinha. Se não está funcionando o primeiro, ele só vai armar no segundo, ok? E uma coisa que já aconteceu muito do pessoal perguntar no grupo, se você está com o carro em funcionamento, parou ele, né? Desligou a chave, esperou um pouquinho, não armou o eletroventilador lá, ou armou o eletroventilador e a água não circulou, Vamos supor que 5 minutos depois você gira a chave e ele estiver aqui mais ou menos, é porque a água está parada. Assim que você ligar o carro, ela vai ter uma queda de temperatura, ok? Com o carro parado, você não pode aferir a temperatura, só com o carro em funcionamento, tá? Para você ter uma precisão na temperatura aí que está sendo indicada no seu painel, ok? Então, esse aqui é o cebolão original, né? O código dele é esse aqui, original Fiat, 92 a 97. Lembrando novamente, 92 primeiro estágio, 97 segundo estágio. E esse aqui, o código dele. Primeiro estágio, 88, segundo estágio, 92. Beleza? Então, não deixe de deixar o seu like básico, compartilhar nas suas redes sociais e até o próximo vídeo. É isso aí que nós vamoscakes!